Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Saio pra lá! Ouviram isso? Ouviram isso? Alguém é o volume! Para trás! Vamos no máximo! Bela jogada! Três, dois, um! Aumento o volume! Solta a batida! Aumenta isso aí! Aumenta o volume! Vamos colachar! Aumenta o volume! E aí? Estão sentindo? Solta a batida! Faltam um minuto para terminar a partida! Fechou! Aumenta isso aí! Aumenta o volume! Ah! Sacassou! Eu estou em chão! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Ouviram isso? Vamos! Pula a chão! E bloqueio fenomenal! Vamos no máximo! Dependeu! 30 segundos para o final! Esse é nosso! Só mais feliz! Para trás! Dependeu! E aí? Não vamos colachar! Essa é minha batida! Vamos lá! 10 segundos! Não tem essa parada não, gente! Aguei nas pontas! Solta a batida! Sai de fora! Vitória! Jogada da partida! Épico! Surreal! Surreal! Jogada da partida! Joga de casa! Transcrição e Legendas Pedro Negri